Fala galera do VF Comunica, mais uma entrevista exclusiva para vocês. Desta vez tenho o prazer de receber aqui o novo faixa preta da Atos, Matheus Teteu, que vocês vão ver agora arrebentando na Elite. Mas para quem não conhece, a gente vai fazer essa resenha para apresentar um pouco mais do trabalho dele, que nas faixas coloridas ganhou os maiores títulos possíveis e vai chegar bem de faixa preta agora. Matheus, é um prazer ter você aqui, irmão. Prazer, Vitão. Obrigado por estar me recebendo, me dando espaço aqui no teu canal. Para mim é uma honra, agora que estou chegando na faixa preta, já ter uma oportunidade de estar conversando com você aqui ao vivo. E estou bem animado aqui para a nossa conversa. Vamos botar para fluir aí. Vamos lá, cara. Como é que foi essa tua trajetória nas faixas coloridas? Para quem ainda não segue o Matheus na rede social, ele veio fazendo diversos postos, contando a história dele da faixa branca até a faixa preta. Mas o que você ganhou? O que te fez ser o Matheus Teteu da Atos ali na colorida? Cara, a minha história é bem comprida. Porque para começar, eu comecei a treinar jiu-jitsu com 19 anos de idade, teoricamente. É uma idade já avançada, a maioria da galera, por exemplo, o Mika pegou a preta com 18. E eu comecei a treinar com 19, sempre fui do esporte. Meu travesseiro era uma bola de futebol. Então, eu, moleque, seguia meus pais nas peladas, ele jogou amador também. Então, eu estava sempre junto, sempre jogando bola. E fiz escolinha de futebol, eu sou de Vitória do Espírito Santo. Então, sempre joguei muito lá, sempre me diverti muito com o esporte. Conheci o futebol aí depois de um tempo. Cheguei até a disputar, ganhei umas competições lá, mas nada a nível profissional. Mas sempre estive, assim, envolvido com o esporte. E eu tenho um primo, o Luciano Gomes. Ele é faixa preta do Jorge Patino, o macaco, né? E ele mora em Nova Iorque desde 96. E ele costumava ir no Brasil visitar a nossa família. E numa dessas visitas, foi em 2015, eu já estava maior. Só fazia musculação, fazia faculdade de educação física. E aí, a gente na sala fazendo uma resenha, ele foi e me mostrou algumas posições. Tipo, a americana da montada, 100 quilos. E eu fiquei vendo aquilo e falei, cara, que negócio interessante. Porque pra mim, jiu-jitsu era MMA. Tinha soco, tinha chute. Eu nunca quis praticar strike. Mas ele me mostrou que o jiu-jitsu era uma arte mais suave. E aí, eu gostei, achei interessante. E nisso que ele foi vendo que eu estava me interessando, ele foi lá no quarto, pegou um kimono, embalado da manto no plástico, voltou na sala, jogou no meu colo e falou. Até conto essa história no Instagram, igual você comentou. E aí, ele falou, cara, você leva jeito, você é grande, e se matricula numa escola de jiu-jitsu. Eu tenho certeza que você vai ficar viciado, você não vai querer saber de outra coisa. Eu falei, será, cara? Vamos tentar. E aí, comecei, né, na época era o... O meu primeiro professor foi o Monteiro. E foi quando eu comecei a treinar de faixa branca na equipe Checkmate. Na época, era o Gabriel Fedor, né, que foi campeão mundial em 2015. Treinava lá com o Buchecha e tal, ele é do Espírito Santo, e a gente treinava junto lá. Tive a oportunidade de... Desculpa, ele conto. Tive a oportunidade de participar do treino de competição Checkmate. Então, eu fui me envolvendo mais no quesito competição, né? Fui conhecendo mais a galera, fui competindo, fui me destacando. Até que, em 2017, eu fiz a minha primeira filiação no CBJJ, já de faixa azul. E foi quando eu comecei a ingressar nos Opens, né? Comecei a disputar campeonatos fora do Espírito Santo. E acho que meu primeiro campeonato de expressão, assim, foi o brasileiro Nougui, em 2017, né? No mês de setembro. E eu pude ser campeão de cara, né? No pesadíssimo. E aquilo ali, cara, foi o meu divisor de águas, assim, né? Eu tive todo o suporte da minha família, todo mundo, o tempo todo, não se só vai treinar, não se preocupa com mais nada. Isso no início. Então, foi muito importante pra eu começar virando a chave. E eu sempre tentei fazer network, cara. Sempre tentei conhecer quem tava acima de mim, né? Sempre respeitei muito a galera que competia há muitos anos, principalmente na faixa preta. E eu via que eu queria aquilo ali pra mim, né? Então, nas competições, eu ia até os caras, eu perguntava, pô, como é que você faz? O próprio Gabriel Fedor me ajudou muito na época, me explicando como que era aqui na Califórnia, que ele vinha ficar, fazia essas temporadas que eu fiz, né? Ficava no período do Mundial, de kimono, sem kimono, lutava. Tava entre o bochecha, entre os melhores. Então, eu falei, pô, eu quero isso pra mim. Tô me dando bem nas competições. Tive o apoio dos meus parceiros de treino também, né? Que me incentivavam, fazia treino específico comigo, né? A gente ia pras competições, a gente fazia rifa, fazia vaquinha. Então, eu comecei disputando campeonatos maiores, tive a oportunidade de conhecer o professor André Galvão em 2018, no seminário, que foi quando eu tive a oportunidade de vir aqui pra Califórnia, né? Em 2018 foi a minha primeira vez aqui na Califórnia pra disputar o Mundial, também tava de faixa azul. e acabei perdendo nas quartas, mas foi outro momento que eu falei, pô, eu fui campeão brasileiro e agora eu disputei o Mundial, né? Na pirâmide, toda aquela sensação de estar ali dentro, de ver os atletas da faixa preta ao vivo, né? Então, foi mais uma virada de chave pra mim, pra eu falar, não, eu tenho que seguir essa carreira porque eu gosto, eu quero, eu levo jeito e eu quero, eu quero tentar, eu quero tentar. Tranquei a minha faculdade porque quando eu venho pra cá, né? Ficava cinco meses e ia acabar reprovando nas matérias. Então, eu tranquei minha faculdade e a minha família apoiou, vai embora, vai pra lá. A galera que tá aqui nos Estados Unidos consegue ter uma oportunidade maior com o jiu-jitsu, né? E tô aí, cara, disputando, consegui ser campeão mundial em 2019, né? Voltei pra cá, como faixa azul. Continuei disputando outras competições no Espírito Santo e ao longo do país, né? Opens. Eu tenho três brasileiros sem kimono, sou campeão mundial. Ganhei o Pan-Americano também quando eu vim em 2020. Foi no final de 2020, né? Por causa da pandemia. Sim. Mas eu disputei o Pan-Americano de roxa com e sem kimono. Fui campeão. Ganhei também o Pan-Americano de marrom no primeiro ano. Acabei ficando em terceiro no Mundial. E tô trilhando. Agora de faixa preta, eu tô muito animado por esses desafios que estão pra vir aí, cara. E, cara, falar um pouquinho dessa tua chegada, né? Como é que já tá sendo pra você treinar como faixa preta? Muda alguma coisa, cara? Tipo assim, você ir pra academia como faixa roxa, marrom, e ganhar o Pan-Americano, o Mundial, é muito legal. Você vai construir uma carreira ali. Mas nada se compara com você começar a conquistar na faixa preta, treinar como faixa preta. Como é que tá sendo essa diferença pra você, Matheus? Acordar com a faixa preta. É engraçado porque eu levei oito anos e mais ou menos quatro meses pra pegar a faixa preta, né? Então eu olho pra trás e é como se fosse a minha graduação, né? Me formei na faculdade e eu sinto que agora eu vou entrar no mercado de trabalho. Então é uma sensação, assim, de objetivo conquistado, só que tá tudo começando. É como se você desse o reset no game ali, pô, eu vou começar agora tudo de novo no nível hard. Então eu tô muito animado. Eu chego na academia pra treinar, eu me sinto mais forte. Eu sinto que eu tenho que fazer mais força. Mas é aquela, né? Eu já tô treinando com a galera de dados já desde 2018. Então a gente já se conhece muito. Eles foram evoluindo, eu também evoluí. Então eu tô muito ansioso pra ver como vai ser no campeonato em si, né? Lutar com os caras que eu costumava assistir lutando, né? A galera aí que já tá mais antiga. A molecada nova que também agora subiu de faixa. Inclusive eu vou estar fazendo minha estreia agora no American Nationals, né? Tô viajando hoje pra Vegas. E amanhã eu vou estar lutando na categoria pesadíssima, né? Então foi o que eu falei. É uma experiência muito legal. Às vezes eu até vou no line-up, quando o professor faz o line-up das faixas. Às vezes eu vou com medo dos marrom, que eu esqueço. Não, sai daqui, cara. Faixa preta, ali na ponta. Mas acho que a ficha vai cair mesmo quando eu disputar o primeiro campeonato ou ganhar o meu primeiro título. E vai ser mais uma virada de chave. Tipo, não, agora o game começou. Mesmo com 27 anos, né? Muitos talvez até pararam com 27 anos, né? Pararam no out. E eu tô começando agora a minha carreira. Mas eu tenho muita linha pra queimar. Eu acho que idade é só um número. Sempre fui muito saudável. Nunca bebi, nunca fumei. Entendeu? A gente tem vários atletas aí. E o meu próprio professor Galvão lutou a superluta da DCC com quase 40 anos, se eu não me engano. Então, eu quero fazer a diferença. O Cobrinha, que foi campeão do Grand Slam com 36 ou 37 anos, não lembro. 37. Então, 37, né, cara? O cara fez o Grand Slam. Então, são atletas que são uma referência pra mim também. E eu quero trilhar esse caminho, cara. Eu tô muito animado. É, você tem uma régua pra medir muito bem, né? Você lutou muito bem nas faixas coloridas. Quando a gente, antigamente, há uns 10 anos atrás, falava que o cara venceu na faixa colorida, as pessoas olhavam assim, ah, mas até então é faixa colorida. E hoje não. Hoje já é diferente quando você vence na faixa colorida. Lógico que não tem tanta proporção igual vencer na faixa preta, mas tá todo mundo muito profissional nas faixas coloridas. Você é uma faixa marrom que se dedicava igual a uma faixa preta. Então, você tá ali treinando com o Kainan, o Jonathan Gracie, o Andy, o Ronaldo Júnior, essa galera que tá no topo. Então, esse trabalho aí serve de uma régua pra você medir. Você acabou de dizer que vai, já luta amanhã no americano nacional, que pra quem não conhece é como se fosse o brasileiro pra gente, mas pra galera lá nos Estados Unidos é um campeonato que não é grande, mas é muito difícil e vale bastante, assim, pros atletas. E como é que você tá se sentindo pra essa competição de faixa pretão? Um cara que gosta de olhar a chave ali também, Matheus, ou não? Cara, sinceramente, eu não gosto de olhar a chave porque eu sinto que eu fico traçando muita estratégia antes da luta e chegar lá na hora, você nunca segue. Ah, eu tô pensando aqui, pô, esse cara eu acho que eu vou puxar, vou fazer acontecer. Chega lá na hora, eu vou querer quedar o cara, né? Então, eu acho que eu acabo me frustrando se eu ficar traçando muita estratégia. Eu prefiro chegar lá, ah, Matheus e tal, ah, beleza, você, vamos lá, vamos lutar. É lógico, é importante você estudar os atletas, principalmente no alto nível, né? Mas é o que funciona pra mim e o que eu tiver que consertar, se eu ver que isso não tá dando mais certo, eu, graças a Deus, eu sou bem flexível pra essa questão e eu gosto de estar em constante mudança, entendeu? Se não tá dando certo, vamos fazer diferente. Eu não fico insistindo no erro, não. Sim, exato. E, cara, outras coisas que me admiram muito em você, que tu já é um cara que sabe essa questão de mídia, já faz um trabalho legal, vai ser intensificado mais agora na faixa preta. Você chegou até a lançar DVD também da guarda laçada, eu falei certo? Laçada na lapela. É, a laçada na lapela que faz a vida cheia. E como é que foi essa experiência de lançar seu primeiro DVD, ainda sendo faixa marrom? Eu tava no BJJ Stars que o Josh Hinger conquistou o cinturão, fazendo uma posição que ele até falou depois que aprendeu com você também. Fala um pouco mais desse teu jogo também. É uma posição que ela, com certeza, já existia, né? Mas eu consegui enxergar ela ali de umas outras posições, né? Eu gosto muito de fazer guarda-x com o leg X, né? Esse jogo que a maioria da galera da Atos também faz. E, cara, eu tava um dia ali treinando, não lembro com quem, e eu simplesmente passei a lapela ali na frente do pé e me senti muito confortável, né? Então, eu consegui tirar aquela posição ali pra controlar mais o meu oponente. Às vezes a gente tá muito cansado, chega naquela posição, tem que manter o quadril alto. Então, tem uma série de fatores que talvez você perderia a posição e essa lapela te ajuda a controlar, a ser ofensivo, né? A não usar ela só pra amarrar, mas pra gerar outros ataques também. Ataque de costas, raspagem. Então, eu comecei a fazer ela muito nos treinos. A galera foi gostando, foi reparando. O próprio professor André Galvão viu. E a gente decidiu fazer esse DVD, mostrando mais detalhado, né? A Atos e o John Demand teve uma época de bastante ascensão nos DVDs da galera, né? Então, a galera começou a gravar bastante. E aí, eu tive a oportunidade de gravar também. Deu muito certo. Até que foi um dos mais vendidos ali da turma. Porque era uma coisa bem inusitada, né? A gente tava tentando tirar esse estigma de que guarda de lapela é pra amarrar. Então, eu tentei fazer uma coisa um pouco diferente. Foi muito divertido. Nunca tinha feito isso. E dá certo. Você viu o Josh Hing usou na competição. Conseguiu usar ela pra vencer o campeonato. A super luta. E fiquei bem feliz também que ele fez um shout-out lá pra mim, né? Uma homenagem. E tá dando muito certo. Eu pretendo gravar mais. Tem mais posições novas ali que a gente vai acabar gravando mais um. E, cara, o que você pensa a respeito quando as pessoas exigem uma grande mudança no cenário competitivo do jiu-jitsu? Que às vezes até banir uma certa posição. Foi assim com a Fifth quando começou? Foi assim com a Lapela quando apareceu? É assim com a laçada, com o Lapela? O que você pensa a respeito? A evolução do jiu-jitsu precisa necessariamente banir uma posição? Ou você acredita que pra toda posição tem um antídoto? Eu acredito que se o lutador quer lutar, ele vai jogar pra frente. Ele vai ser agressivo. Ele vai dar um show, né? Toda essa repercussão de posição sendo anulada, de não valer, é tudo... Eu acredito que seja um business pra trazer o público, né? A gente quer assistir as pessoas lutando jiu-jitsu, passando guarda, pegando as costas. E não querendo garantir só uma vitória pra si. Então, assim, eu concordo de banir algumas posições, porque tem atletas que o jogo A deles é aquilo ali. E eles fazem só aquilo pra ser campeão. E se não tiver uma regra que una o atleta por falta de combatividade, vai realmente ficar uma luta chata. Tanto que muita gente hoje prefere o no-gi, que é uma coisa mais dinâmica. E acaba que o kimono vai ficando pra trás. Porque as pessoas insistem em ganhar e não em dar um show. Então, acho que o atleta de jiu-jitsu, ele é um artista marcial, ele tem que dar um show. Ele tem que mostrar o jogo dele, pra que ele vê. O público quer ver. Tem tantos atletas que acabam não ganhando lutas ou campeonatos, mas dão um show de jiu-jitsu. E eles não são denegridos, eles não são jogados de escanteio. A gente quer ver aquele cara em ação. Uma hora ele vai ganhar, mas às vezes ele tá perdendo, só que ele tá mostrando jiu-jitsu. E tem muitos atletas que ganham tudo, sempre com o mesmo jogo. Eu não vou citar nomes aqui, claro, mas a gente conhece isso. Então, assim, concordo de ter uma alteração na regra, justamente pra fluir, pra trazer mais público e o próprio atleta ser beneficiado com mais patrocínio, com uma melhor bolsa. Eu acho que todo mundo sai ganhando se o atleta mudar essa mentalidade. Concordo de ter mudanças na regra, mas também do atleta rever, né? Se ele pode ser mais versátil, se ele pode adicionar coisas, que vai valorizar, teoricamente, o passe dele. Sim. E agora a gente tá se falando muito de grappling, é uma ascensão que teve muito depois do ADCC, tudo que envolveu aquela história do André Galvão com Gordon Ryan, depois dele ter feito os desafios por preguiça ali. Então, tomou uma proporção muito grande. O grappling chegou agora no UFC Invitational também. Cara, o que você enxerga do grappling estando aí nos Estados Unidos? É uma coisa que te seduz também, Matheus? Você pensa em fazer carreira no sem kimono? Ou você tá focado 100% totalmente em crescer tua marca no kimono primeiro? Eu admiro muito o atleta que treina e compete nos dois, né? Eu tenho, por exemplo, o Kainan. Ele não tem tempo ruim pra ele. Ele vai lutar agora com o Nicolas, em agosto, sem kimono. E já vai colocar o kimono, mas menos de um mês, eu acho, já vai, em 1º de setembro, lutar o GP do Grand Prix. E eu tenho ele como favorito nos dois, né? Porque ele já mostrou isso. Ele é muito versátil. Então, eu admiro muito quem consegue fazer isso. Nas coloridas, eu fiz isso bastante. Só que, como a gente falou, o importante é na faixa preta. Então, assim, eu venho trabalhando com e sem kimono. Na faixa marrom, eu foquei mais no de kimono, porque eu tinha o objetivo de ser campeão mundial na faixa marrom e já subi pra preta com um certo nome. Infelizmente, isso não aconteceu, mas agora eu tenho a oportunidade de disputar nas pretas, né? Mas, com certeza, o grappling tá aí. Eu gosto muito de ter essa em kimono. Tenho alguns títulos de colorida sem kimono. Mas eu sinto que, nesse primeiro ano de faixa preta, eu quero me preparar bem de kimono pra fazer um barulho nas principais competições, né? No Pan-Americano, no Mundial. Então, fica um pouquinho odiado sem kimono, mas eu não descarto, não. Com certeza. Uma hora vai chegar. Sim. E essa luta aí é muito interessante. É um desafio muito grande pro Nicolas Meregali. Vai lutar com o duplo campeão do ADCC. Um cara que faz muito bem o jogo sem kimono. E ele deu uma entrevista recente pra Full Grappler, onde ele disse que não via o Kainan finalizando ele. Você, lógico, como amigo do Kainan, como um cara que tá treinando todo dia ali, tu acha que essa luta termina como? Um empate ali? Ou tu acredita que o Kainan finaliza? Finaliza? Como que você acha que essa luta pode se enrolar, Matheus? Olha, é difícil falar, né? Porque a gente acaba sendo clubista, né? Mas eu vejo o Kainan finalizando ele, sim. Pela experiência do Kainan, técnica, né? O Kainan disputa... Ele foi campeão do ADCC Trials de faixa roxa. Se eu não me engano, em 2017 ou 2016, né? Ganhou do Gaudi na final, lá no Brasil. Duas vezes campeão da ADCC. Então, assim, o Nicolas, ele chegou agora no Sem Kimono. Lógico, toda a experiência dele de Kimono conta. É um cara que luta pra frente, raçudo, muito técnico, né? Tem as vantagens físicas a favor dele. Mas o Kainan, cara, o Kainan é diferente. O Kainan, ele tem posições que é só dele. Ele é uma força que, assim, é descomunal. Eu me sinto um papel na mão dele. Então, assim, é um cara muito diferente de cabeça. É um cara que sabe impor o jogo, sabe impor o ritmo da luta. Então, eu não consigo ver o Nicolas ganhando nenhuma posição em cima dele. Principalmente pelo estilo do jogo do Nicolas. O Nicolas é um cara que usa muita manga, gola, né? Guarda-x, calça. Então, você precisa de pegada. E o Kainan tem um wrestling melhor, muito melhor. O Kainan tem um ajuste melhor nas posições, entendeu? E os dois estão vindo de uma fase muito boa. Então, assim, eu tô animado pra ver essa luta. Mas eu tenho certeza que o Kainan vai sair com a finalização. E julgo dizer ser rápido. Julgo dizer que vai ser rápido. No estilo que foi o Kainan e o Rodolfo naquela luta sem kimono, né? Que surpreendeu a galera. Mas não surpreendeu a gente aqui por conhecer o Kainan, entendeu? Então, ele tá na vontade. Quando o homem tá na vontade, rapaz, é difícil parar ele. Vai ser guerra demais. Vai. E voltando a falar um pouco sobre você. Tu é um cara que atua na divisão pesadíssima. E tudo vai evoluindo no esporte, né? Uma geração passada, eram uns caras muito mais pesados, não atléticos. E agora a gente vê uma geração de pesadíssimo, muito atlético. Buchecha, você, João Gabriel, todo mundo grandão, forte, seco ali no shape. Cara, o que você acha que faz diferença no teu jogo lutando entre os pesadíssimos, Matheus? Tu acha que é esse atleto que você tem também? Eu acho que ajuda porque eu tento fazer um jogo um pouco diferente, que é o jogo de guarda. Dificilmente você vai ver um pesadíssimo se puxando pra guarda, né? A não ser o Vitor Hugo, o Roosevelt e outros atletas que gostam de puxar pra guarda. Então, eu sinto que a gente tem um extra ali, um a mais, que dá pra ficar mais versátil na luta, né? Então, você pega um cara com mais agilidade e o outro com menos agilidade, ou que tiver mais agilidade cair numa posição favorita, ali por cima, por exemplo, a gente vai conseguir controlar melhor a luta, né? Então, eu acho que isso faz uma diferença, assim, na flexibilidade, na envergadura, né? Você vê o Vitor Hugo, que foi campeão em peso absoluto no Mundial agora, e é um cara alto, pesado, forte, porém com agilidade, veloz, o próprio Eric Muniz, né? Mesmo sendo super pesado, mas é um cara grande. Então, eu muitas das vezes luto o pesadíssimo, mas eu tô com peso de super pesado. Eu poderia tirar pelo menos ali uns 500 gramas e lutar de super. Mas eu me sinto muito bem na pesadíssima. Eu consigo impor mais velocidade, consigo impor um ritmo maior, e eu tenho me dado bem, cara. Eu pretendo continuar de pesadíssimo, sim. E, cara, é inevitável não te perguntar isso. Você já se imaginou, certamente, lutando com todos esses caras tops aí, que já foram faixas marrons, campeões do Pan-Americano, brasileiros, faixas azuis. Sim, sim. Igual você, assim, tem alguma luta, assim, que você gostaria muito de fazer no próximo Mundial, talvez, assim? É uma coisa que você pensa, pô, quero botar a mão nesse cara, ver como é que é. Ah, com certeza, a gente que tá chegando já mira no campeão, né, cara? Então, eu tenho uma galera aí que eu quero, sim, enfrentar, que eu quero lutar, que eu quero pra testar o meu jiu-jitsu, pra eu ver onde é que tá meu nível e poder ir consertando, né? Fechando esse gap que tiver aí de falha, né? O próprio Vitor Hugo é um cara que a gente mira bastante, que a gente estuda e corre atrás de ver. Eu tô sempre assistindo as lutas, né, no YouTube. Quando eu tenho um tempo aqui em casa, eu tô assistindo, eu tô estudando, porque é ganhar desses caras e o seu nome tá lá, sendo o mais falado no topo, nos holofotes, né? Então, tô trabalhando pra isso, acabei de chegar na faixa preta, tô muito empolgado, tô treinando, e não vejo a hora, cara, de enfrentar essa galera que tá aí no topo. Vai ser bom demais. Vai. Eu quero te agradecer aí pelo teu tempo, se apresentar um pouco mais pra galera. Você tem os minutos finais aí pra agradecer seus patrocinadores, quem tá apoiando a sua jornada. Fala o teu Instagram aí, pede pra galera te seguir lá, que ele tá fazendo conteúdo muito maneiro. Eu sempre falo isso, eu gosto de valorizar muitas pessoas que dão importância pra essa parte, porque não tem como você hoje ser atleta profissional se você não cuida da sua imagem. Uma coisa tá indicada com a outra pra você poder fazer grana. Se tu for muito bom e não tiver uma imagem, ninguém vai botar dinheiro em você, porque não se faz grana só lutando. Então, fala aí pra galera aí um pouco do teu Instagram, como é que você trabalha lá, pede pra te seguir, você pode agradecer quem você quiser, irmão. Boa, é a era do digital, né, Vitão? Então, assim, tá cada vez mais em ascensão, e realmente, quem tem uma constância nas postagens vai sair na frente, né? Eu queria agradecer com certeza a todo o meu time da Atos, professor André e Angélica, que são uma bênção na minha vida, que abriram as portas da Atos pra mim. Os meus professores lá do Brasil que fizeram essa ponte de ligação, o professor Wilson Lhoa, que era onde eu treinava lá em Vitória, ele foi fundamental nesse processo de transição, né, de Vitória, onde eu treinava, pra cá, pra Atos, todos os meus parceiros de treino, meus familiares que sempre me apoiaram muito, né, e uma pessoa muito especial que entrou na minha vida recentemente, que é a Ana, da Triângulo Filmes, e ela cuida também da minha mídia, né, e ela faz esse processo todo de o que postar, como trabalhar, né, na rede social, então tá sendo muito legal trabalhar com ela. Tô contando um pouquinho da minha história lá no meu Instagram, que é o arroba TT, o BJJ, tem até o selinho de verificado lá, eu pago, tá, gente? Eu pago todo mês, eu não consegui, não. Mas eu pago porque isso, a nível futuro, vai fazer uma diferença. É muito importante. É, eu tô profissionalizando, eu não faço isso pra dizer que eu tenho uma mídia verificada, mas é um trabalho que vai ser recompensado a longo prazo, tenho certeza. Então a gente começa de baixo, né, eu ainda tô lá embaixo, mas tô trabalhando pra crescer. Então eu tenho uma equipe muito boa comigo, eu tenho o meu patrocinador, a Moção Médici, que é a marca de suplemento, que tá comigo aí também já há um tempo, e tô em busca de um patrocínio de kimono, né, pra gente fechar, fazer uma negociação. E, cara, só quero mostrar o meu jiu-jitsu agora na faixa preta, lutar solto, lutar feliz. Eu sei que eu tenho potencial pra chegar entre os melhores e vamos continuar trabalhando, estamos só começando. Obrigado, Vitão, pela oportunidade aí e parabéns pelo seu trabalho também, tá incrível. Você é o cara mais falado aí da mídia, entre todo mundo, entendeu? Então, pô, continua. Obrigado pela oportunidade de ajudar a gente, atleta, a conquistar o nosso nome e espero que a gente possa devolver isso pra vocês da mídia na mesma altura. Obrigado, Matheusão. Obrigado aí pela resenha. Galera, não deixa de se inscrever no canal, ativa o sininho pra você receber todos os nossos vídeos. Segue o Matheusão lá no Instagram e com certeza ele vai ser figurinha calimbada aqui no canal, vai mandar muito bem mundial aí já ano que vem, com certeza ele vai estar figurando entre os melhores ali, se não o melhor, eu aposto muito nele. Matheus, parabéns aí por todo o seu trabalho. Obrigado, meu irmão. E até a próxima. Valeu. Gravamos um conteúdo muito legal que vai estar saindo aí na plataforma da BDJ Pro Tech. Acompanhe aí, fiquem ligados no Instagram, na plataforma do BDJ Pro Tech e acompanhe aí o nosso curso, o nosso instrucional, que está bem legal, de 0 a 100. vai estar mostrando do básico ao avançado. Então, foi bem legal. Tatame de primeira, gravação, tudo em ordem. E é isso. Ossi! E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri